Olá pessoal, hoje irei falar sobre tips de unha. O que são tips de unha? Para quem não conhece, tips de unha são ponteiras de unhas, tipo unha portiça. Mas qual é a diferença? Unha portiça você vai aplicar em toda unha. E já aqui o tips, já o tips que acontece, você só vai colocar na ponta da unha. Então aqui eu tenho várias numerações para mostrar para vocês. Número 2, 4, 5, 6, 3, 9. Aí assim, cada numeração é para um tipo de unha. Por exemplo, a numeração aqui é de 9, é de 0 a 9. Eu não usei todas. Por quê? Porque quando vai chegando no 7, 8 e 9, são bem fininhas as unhas e não cabem na minha. Então o que foi que eu fiz? Eu acabei usando mais a numeração 0, o 1, o 3, o 4, se eu não me engano 5. Então assim, o que eu tenho hoje a falar é que tips de unha é uma nova moda que está surgindo. Muitos já conhecem, mas outras pessoas não sabem que não precisa ser usado apenas com unha acrílica. No caso, em porcelana ou em gel. No caso, aqui a minha unha, eu estou usando tips e não usei nem porcelana e nem gel. Vocês podem ver que o efeito é bem natural. Não tem quem diga que é portiço aqui. Então eu vou ensinar aqui rapidinho como é que eu coloco esse tips aqui na minha unha. Não vou colocar agora porque já está feita. Hoje eu só estou fazendo apenas a apresentação, mostrar o que são tips. É, geralmente vem assim, nesse tamanho. Muitos vendem já pequeno. Eu preferi comprar assim, redondinho, porque minha unha é bem redonda. Não sei se dá pra vocês verem direito. Minha unha é bem redonda. Assim, cavadinha. Então, preferi comprar assim, tipo um sorrisinho. Mas tem de outro jeito, mais reto. Vocês escolhem. Eu não sou muito de fazer propaganda, mas assim, eu vou estar indicando a vocês onde eu comprei. Comprei no Mercado Livre. Foi a primeira vez que eu comprei no site. E gostei, porque veio tudo certinho. Claro que vai depender do vendedor. A pessoa vai estar escolhendo, né? Qual vendedor vai comprar, olha a reputação. Então, aqui até veio a caixinha. Aí aqui o vendedor colocou, né? Qualifique agora receber o seu produto. Aí eu fui lá no site, fui no Mercado Livre. E qualifiquei. Falei que gostei, porque realmente veio tudo certinho, como eu queria. Vem acompanhando também essa cola aqui. Que eu não vi diferença dela para a Superbonder. Achei ela muito boa. Coloquei ela em algumas unhas. Coloquei outras. Nessa que eu uso mais. Essas daqui, coloquei Superbonder. Mas não recomendo usar a Superbonder. Porque muita gente tem alergia. Ou vai fazer mal. As unhas podem enfraquecer. Então, usem mesmo a cola apropriada. Que já vem com os chips. Esses chips não são, assim, caros. Porque são 500. Cada pacotinho desse vem 50. E a numeração, como eu falei. Aqui na pontinha. Fica esse numerozinho. Mostrando qual é o número desse chips. Aí assim. Foi R$28,90. No caso. Ok. R$29,00. Eu comprei 500 chips. Posso fazer. Assim, no caso. Uns 50. Uns 50, assim, unhas. Mais ou menos. Mas no meu caso. Vai ser um pouco menos. Porque. Não são todos que eu estou usando. Alguns eu vou ter que vender. Ou dar a alguém. Porque não vai servir para a minha unha. Aí eu vou mostrar aqui a vocês. Como cortar. Tem um alicate apropriado para cortar. Mas o meu ainda não chegou. E eu estou usando esse normal. Muitos dizem que não dá certo. Com esse aqui. Mas só ter jeito. Que dá para cortar. Foi assim que eu consegui cortar o meu. Vou cortar aqui para vocês verem. Eu simplesmente cortei aqui assim. E depois no outro lado. E agora eu puxei assim. Dei tipo um estralinho. Viram? Aí simplesmente o que foi que eu fiz? Lixei com lixo normal. Eu lixei. Eu lixei. Lixei os cantinhos. E apliquei na unha. Como eu falei. Com cola. Aqui vem. Eu com super bonde. E depois lixei mais. Reduzi mais o tamanho. Como vocês podem ver aqui a diferença. Entendeu? Então agora. Olha. Percebam uma foto. Dessa minha unha com tips. E minha unha natural. Vocês vão ver que não tem. Assim. Diferença. Apenas. Eu acho que minha unha agora está mais bonita. Né? E hoje eu não estou mostrando. Estou mostrando assim. Exatamente o desenho. Estou mostrando. Como fica bem natural. Usar. O tips. Né? Eu gostei muito. E recomendo para vocês. Vou fazer um próximo vídeo. Mostrando como faz a aplicação. Ensinei agora aqui rapidinho. Como foi que eu cortei. Estou mostrando aqui a vocês. A numeração. Que vem. Dez pacotinhos. Do zero ao nove. E então. Como vocês observaram. Não tem tanta diferença. Tem a unha natural. E o tips. Que podem reparar. O cantinho. Não sei se vai focar legal. Mas o canto. Ó. Fica imperceptível. Fica ótimo o resultado. Eu mesmo que coloquei. Fiz nas minhas unhas. É um pouco demorado. Por que tem que lixar bastante aqui. Para ficar lisinho assim. Para não mostrar. Que tem. Outra unha aqui colada. E quem tocar. Não vai perceber. Se você tiver paciência. Fazer um ótimo acabamento. Lixar bastante. Lixar bastante. Vai ficar perfeito. Então é isso. Comprei esses tips. 500 tips. Gastei. 29 reais. Não peguei frete algum. Vocês podem estar comprando também. E fazer a unha de vocês. Quem faz sua própria unha. Ótimo. Quem não faz. É só. Escolher uma boa manicure. Para estar fazendo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Da apresentação rápida. Sobre o que são tips de unha. E qualquer dúvida. É só me perguntar. E aguarde. O meu novo vídeo. Mostrando a aplicação. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.